olá amigos vocês que acompanham aqui o meu canal noivo e web tv hoje vou mostrar para vocês a exposição do pink floyd na itália realmente foi uma coisa maravilhosa foi no museu aqui mais ou menos perto da minha casa o museu de arte moderna e realmente eu me surpreendi para poder poder a qualidade a quantidade e a raridade de tudo o que eles trouxeram através do grupo do pink floyd pra gente ver quem gosta né quem é fã os fãs que são muitos aí no brasil são muitos aqui no itália e também no mundo todo foi assim uma coisa muito legal a gente pode ver assim as letras originais escritas a gente pode ver o primeiro disco a gente pode ver os instrumentos que eles usaram pra gravar as músicas roupas os primeiros discos tudo raridades fotografias todos os bonecos que eles usaram assim durante os shows a bateria que vocês estão vendo tudo 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 a respeito do mundo aí estão os bonecos aqueles grandes que eles usam durante os shows com música com filmes passando com documentários nossa a gente entrava dentro assim nessa exposição e ficava encantado porque se transportava realmente no mundo no mundo de fantasia do foi realmente muito 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 bonito olha isso isso tem essa bateria e enfim tudo o que eles usaram durante a carreira deles então é um prato cheio pra quem gosta muito como eu do pink floyd pra quem é fã e tentar viver essa exposição o que é uma exposição que ela roda o mundo que ela vai para os milhas ela vai para todos os lugares quando vem aqui pra itália eu não deixei de ir eu compareci olha aí as roupas que eles usavam durante os shows alguns cenários alguns cenários gente tinha tudo era incrível tinha realmente tudo vendo cartas letras de música escritas por eles listos antigos uma oportunidade imperdível pra quem é fã do pink floyd se um dia estiver por aí passando pelo mundo e se deparar com essa exposição para um momento um abraço pra vocês venças voucommittee vou fechando aí esses cenários para vocês continuarem olhando o green floyd se inscrevam no canal e deixem um like tá bom gente eu amo Deus e até a próxima por favor um 请 Tchau, tchau.